Boa tarde, como é seu nome? Eu me chamo Francisca da Chiara do Souza. A senhora tem quantos anos? 70 e não sei quantos meses, né? Há quanto tempo a senhora reside aqui no bairro do Rio Ofério? 25 anos, por favor, só tem 56 anos. Quais são as mudanças que a senhora percebeu que ocorreram no bairro durante todos esses anos que a senhora residiu? Ah, não tem muita coisa, porque quando eu chego aqui, eu só tinha um mapa. Mata, 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 muita salina, muito simples, tem que passar muita coisa de água, não existe mais nada, não tem tudo. A senhora trabalha no bairro, certo? Sim. Há quanto tempo você trabalhou lá? Acho que está com 15 e 16 anos. A senhora acompanhou a história desde o início, as mudanças que ocorreram durante o período que a senhora trabalha lá? Acompanhei, com certeza. Quais as mudanças que a senhora percebeu de antigamente para agora? Não, não, não adianta. Quando a gente começou o projeto... Quando a senhora começou lá? Tudo, tudo foi para melhor, só uma mudança, e até nada para melhor. A senhora pode falar um pouquinho para a gente sobre o projeto? É, o projeto é assim, o tipo da coisa que vem no mundo, né? E se muitos projetos desses existissem no mundo, ajudavam muito as crianças para a gente. Porque lá no projeto, se você um dia entra lá, passa o dia lá, tiver tarde lá, você vai ter muita coisa com as crianças. Muita criança aprende muita coisa lá, porque o tio tem o meu, eu tenho um neto, meu pai nem é ter filho, né? Ele ganha o salário dele tocando, o tanto que todo mundo ele já sai tocando, aprendeu lá. Tem a Maria que também aprendeu muita coisa lá, ela não segue carreira, porque ela não deu ainda pra faculdade, trabalhando, não dá. E lá só tem coisas boas, né? A criança aprende muita aula de violão, pessoal, aprende muita coisa lá, muita mesmo. Se vocês querem, como é lá, é uma coisa muito boa. Até pra nós, adulto, é muito bom. Não, adulto não, eu sou mais adulto. Eu sou agora, né? Já passei de adulto, quer que eu sou agora mesmo? Jovem, jovem, jovem. É criança de novo. É criança de novo. Vocês sabiam fazer o baile lá, fazer o baile, faço dança de... Todo jeito lá. Também, à noite. É, é muito, faz muito, muita qualidade doida das crianças. Muito, pena que ajuda até agora, porque enquanto é pouca, na quantidade de crianças que ele tem, não. É, um progresso tão bom desse, deve ter ajudado muitas pessoas, né? Mudado a vida de muitas pessoas. A senhora pode citar, a senhora pode citar alguma dessas, alguma história assim que marcou de mudança, de mudança? Bom, tem aqui o que que é esse homem que tem hoje, que ele sustenta a família dele. Ele tem o carro, tem as coisas, a vida dele toda foi através do que ele aprendeu a vida de mudança. É esse que já dá emprego, o meu e o meu trabalhar com ele, aí pelo mundo tocando. Tem várias bandas aqui no Vila Velha, não só deles não, tudo. Eles aprenderam, foram formados lá, dentro da vida, aqui dentro da cidade, onde eu morava, eles. Eram tão pequenos, juntos, e aprendendo, aprendendo, também usam tudo. Pais de família, não só ele, que tem um tempo que mora aqui, tem outro que mora lá no corpo, dois irmãos, na época, dois irmãos gêmeos. Essas têm a vida deles, hoje eles têm um pouco de cada dia deles, através do que aprendeu a vida. Uma sociedade, assim, na sociedade que a gente vive hoje, com tantos problemas, tantas coisas que acontecem, o que a senhora acha que esse projeto influencia? O que é que esse projeto muda nessa sociedade de hoje? Muda, muda muita coisa, porque a criança, depois que ela passa a viver lá dentro, ela só vai sair pra fora fazer alguma coisa, tá rara, se ela quiser. Se ela quiser, ela aproveita tudo do homem, tudo que tiver a dele. Porque tem pós-costura, tem aula de violão, tem aula de judô, tem aula de karate, tem aula de dança, todo tipo de aula de hip-hop, né? Essa aí não é um tema ainda, né? Os professores vão ensinar a nós. Tudo, tem isso aí, uma coisa rica pra eles, né? Uma riqueza pra eles, né? Enquanto eles estão lá, vai ter a janta, só sai lá depois, todo mundo. Tem a maneira que tem a janta, só sai lá que todo mundo, com a sua barriga cheia. Uma coisa que, assim, quer se o mundo, se tivesse três, quatro, cinco dias, cadernos aqui no bairro, é uma riqueza, não poderia ter essa coisa.